Agora, e todo esse poder da FIFA, quase nunca exercido para o bem, não tira do futebol, digamos, um caráter ético? Por exemplo, vou lhe dar um caso brasileiro. Um dos gols do Fabiano na segunda partida foi um gol discutível. Aquele da mão? É, foi a mão, acho que foi a mão, mas está bem. E a grande parte dos nossos colegas jornalistas falaram, não, foi um gol irregular, um eufemismo, foi um gol irregular, mas lindo, maravilhoso. Porque é eficaz, porque é rentável, porque é bom para conseguir um bom resultado. O que se chama no futebol resultadista, no qual o fim justifica os meios. Mas também tem os meios, os meios de comunicação. A mídia justificando, justificando-se, justificando de alguma maneira os aspectos mais feios do futebol, a sujeira do futebol. Por exemplo, você me dava um exemplo brasileiro, vou te dar um uruguai. Uruguai tinha um futebol muito mais limpo que o futebol que foi praticado, não agora, porque agora melhorou, mas faz alguns anos que era um futebol de muita patada, de muita pancada, um futebol violento. Mas em Maracanã, no ano de 1950, depois, me desculpa, me desculpa, Dines, por lembrar uma tragédia assim. Mas em Maracanã, o Uruguai cometeu a metade de faltas que o Brasil. Se você vê a estatística do 1950, o Uruguai jogou mais limpamente do que o Brasil. Metade das faltas. E depois foi que apareceu essa coisa de identificar a coragem com a brutalidade, a garra-charrua com a violência. Mas antes não era assim. E agora, nesses últimos anos, está, por fortuna, melhorando isso, não. Mas isso foi, em grande medida, impulsado pelos médios de comunicação. Aqueles locutores e comentaristas que antes diziam, metale, metale, e depois passaram a dizer, mate-lo, mate-lo. E eles impulsaram, de alguma maneira, essa deformação de um futebol que era bem diferente do que foi depois. E agora, no Brasil, a propaganda de uma marca de cervejas, forçando o caráter guerreiro do futebol, não é uma coisa assim, muito bélica, né? Mas ainda nesse campo dessa dualidade entre o que é bonito, eficaz e o que é correto, o nosso programa, dois anos atrás, nós fomos à Argentina e fomos reviver a Copa de 78. Entrevistamos jornalistas, estudiosos, um cineasta. E uma das pessoas que nós entrevistamos é um amigo meu, um grande jornalista argentino, Horácio Verbitsky. E fizemos várias perguntas a ele. Falei, como é que você encara, então, esse campeonato que teve essa vitória argentina, que aparentemente ela foi fajutada? Sim, foi. Então ele disse, ah, isso é futebol. O futebol é um terreiro muito... Impreciso. Impreciso, misterioso. Então, às vezes, as pessoas não dizem o que de verdade estão pensando ou sentindo, né? Se deixam empurrar pela corrente. E era muito difícil na Argentina estar contra o Mundial do ano 78, que era um Mundial escandaloso, porque foi feito a poucas quadras, cinco ou seis quadras, a maior Câmara de Torturas e de Asesinatos da ditadura. Nós falamos isso. Sim, então era uma coisa horrorosa. Mas, ao mesmo tempo, era uma festa popular induvidável. Era uma festa popular. Então, os que tenhamos uma posição contrária, estávamos numa situação muito difícil. Muito, muito complicada. Mas você estava lá? Não, estava na Europa. Mas o futebol sempre foi objeto de manipulação política. Mussolini, Goebbels, Goebbels, no regime nazi, e as ditaduras latino-americanas, quase sem excepção. A primeira medida que tomou Pinochet, quando Pinochet ganhou o poder absoluto em Chile, foi exigir ao Colo-Colo, o clube mais popular, que nomeasse nele presidente vitalício. E ele foi nomeado. Acho que ele continua sendo presidente vitalício depois da morte. Sim, do Colo-Colo, que era a equipe mais popular. Ou seja, o futebol sempre foi uma fonte de prestígio político. Dentro da democracia e também nas ditaduras. As ditaduras manipulavam. Aquela coisa de Mussolini, Vincere e Morire, aquele famoso telegrama enviado dos jogadores da seleção italiana, nos mundiais dos anos 30. Sempre foi assim. Mas o futebol... Maturana, um amigo meu, diretor técnico colombiano, você deve ter sabido dele, um cara ótimo, maravilhoso. Ele foi treinador da Colômbia, Equador, de vários países. Uma vez ele me disse, o futebol é um reino mágico, no qual tudo pode acontecer. E isso é verdade, tudo pode acontecer. Até que nas piores circunstâncias apareça, reapareça, ressuscite a beleza. Essa coisa linda que o futebol dá, que é a explicação da imensa popularidade que tem. Porque é a única religião sem ateus no mundo. Só nos Estados Unidos, mas agora estão ingressando eles também. Contra o que me dizia um velho periodista esportivo norte-americano, faz alguns anos, quando eu estava lá, que me dizia sempre, Eduardo, não tenha... Faça ilusões, não. Aqui o futebol, o soccer, que eles chamam soccer, o soccer é o esporte do futuro, e sempre o será. E essa magia está no seu livro aqui, no seu livro... Sim, tenta se recuperar, essa magia. E a nobreza dos velhos tempos, as vezes perdidas, traviadas, a propósito do Maracanã, aquela coisa maravilhosa do Dúlio Varela, quando ele foge da festa do Guaia. É só, sim, perdão, mas é uma história de um futebol que já não se vê, se vê muito raramente. De cavalheiro, não é? Que foi quando ele fugiu da festa, foi beber na boteca do Rio de Janeiro, uma cidade de luto, nunca uma tristeza tão triste, nunca uma solidão tão sola, nas ruas. E aí ele caminhava e caminhava, num boteco aberto se ele entrava, bebia alguma cerveja. E aí via as vítimas chorando. E era duas horas, três horas antes, ele havia odiado aqueles caras, quando eram as cabecinhas, 200 mil cabecinhas, de um monstro que rugia. E aí ele odiou eles com toda a força do seu coração. Mas depois, quando ouvia um a um, dizendo, foi o Bidúlio, foi o Bidúlio, ninguém o reconhecia. Mas ele dizia, mas como é que eu fui capaz de fazer uma coisa assim, essa gente tão boa? Que merda. Ele me contou a mim essa história, ou seja que é verdade, não é uma invenção. Como, como, não posso acreditar, não acredito. E aí ele passou a noite inteira abraçado aos vencidos. E? Bebendo. Ele bebia. Uma vez eu perguntei para ele, diga, Dúlio, entre nós, se é verdade que alguma vez você se dopou, tomou droga. que no futebol, às vezes, se faz droga. Que se eu tomei droga, sim, muitas vezes. Ah, que droga tomou? Vinho. Vinho. E era verdade, porque ele gostava de vinho, eu também. Aí bebíamos os dois. E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL